Bom dia meu povo! Hoje eu vou fazer um bolinho de maracujá, o sabor maracujá, né? E vou compartilhar essa receita super simples com vocês. Espero que vocês gostem, né? É pro cafezinho da tarde, chega uma pessoa ligeira aí que vocês não estão esperando, você já tem uma opção, né? Bora lá ver os ingredientes, bora gente! Bem, aqui estão os ingredientes do bolo sabor maracujá. É um bolo bem simples, gente. Agora anote os ingredientes. Leva duas xícaras de farinha de trigo, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, uma colher de maizena, duas colheres de royal, fermento de bolo, uma xícara e meia de leite, três colheres de manteiga e um chacê de maracujá, do pozinho do maracujá, tá bom? E também pode botar na farinha uma pitadinha de sal. Bom, vamos ao modo de preparo. Vamos começar. Vou misturar, eu vou fazer nessa bacia que é bem simples e rápida. Não vou usar a batedeira, vou fazer da melhor maneira possível, tá bom? Então vamos lá. Vou colocar, aqui já tem a farinha, vou colocar o açúcar. Vou colocar uma xícara e meia de açúcar na farinha. Vou misturar tudo. Vou colocar os três ovos, fazer da maneira mais simples de fazer. Colocar as três colheres de manteiga, uma colher de maizena, amido de milho, né? Deixa eu ver. E vou colocar o leite. Aqui tem uma xícara e meia de leite. Vou colocar o leite aos poucos, pra mexer. E já vou aproveitar e colocar o chacê do pozinho do maracujá. Maracujá. Ele fica muito gostoso. Eu coloquei o chacê todinho do maracujá, tá? Agora eu vou bater bem batido. Prontinho. Já ficou bem batido a massa. É que linda ficou a massa. Por último, eu coloquei as duas colheres de fermento roial, né? Já coloquei aqui e bati por último. Tem que deixar por último o fermento roial. É que tá bem batida, gente. Eu não quis bater na baterieira, então bater no batedouro, com a colher, é a mesma coisa, tá bom? É um bolinho simples. Eu não vou colocar nem cobertura, pra gente tomar no café da tarde. Um bolinho bem simples, tá? Então, eu não vou colocar cobertura. Mas se vocês quiserem colocar uma cobertura, vocês podem fazer de chocolate, ou de maracujá mesmo. Mas eu, como não tenho a fruta do maracujá, não vou fazer cobertura. Mas se vocês quiserem, é um bolinho simples, tá? Então agora, eu vou pegar uma forma de buraco no meio. Eu coloquei óleo, untei, e coloquei farinha, tá? Untei com óleo e farinha de trevo. Então agora eu vou colocar aqui na forma. Um cheirinho de maracujá, meninas. Vamos botar aqui. Hum, acho que vai ficar delicioso. Um cafezinho da tarde com esse bolinho, vai cair bem. Não precisa recheio, aliás, não precisa botar cobertura nem nada. Não querendo, não bota. Agora, se quiser uma cobertura, vocês façam, né? A cobertura é do gosto de vocês. Pra o meu café da tarde, eu não vou colocar cobertura. Pronto. Ficou uma rica massa. Um bolinho simples, todo mundo pode fazer, não precisa batedeira. Eu tenho a batedeira, mas não estou usando. Dá muito trabalho a batedeira, suja muito, né? Depois tem que estar limpando tudo. Então agora, eu só coloquei assim. E não esqueça, o fermento, vocês põem só por último, você bate tudo, tá? Levou uma xícara e meia de leite, o leite morninho. Vem agora, ó. Que linda ficou a massa. Agora, eu já pré-aqueci, dez minutos o forno, agora eu vou botar em 180 graus e deixar por 30 minutos. Mais ou menos. Aí eu tiro, se eu vejo que ainda não está, boto um palitinho, né? Vejo que ainda não está sequinho, eu boto mais um pouquinho. Depois eu digo o exato, os momentos exatos, os minutos, né? Exato para vocês. Ficou prontinho o bolo, bem assadinho. Levou de 30 a 40 minutos no forno elétrico, tá? Vocês olhem a temperatura do forno de vocês. Coloque 30 minutos. Se vê que é pouco, coloca mais 10, assim que eu fiz, tá? Levou no meu, levou 40, tá? Minutos. Vamos ver como é que ele ficou, se ele ficou assadinho, né? Ele ainda está quente, mas eu vou cortar um pedacinho para ver como é que ele ficou. Olha aqui. Cortar uma fatia. Olha aqui que delícia de bolo, gente. Bem assadinho, viu? Olha aqui, assou pelos lados. Bem assadinho e douradinho. Ficou uma rica fatia, tá? Bolo de maracujá. Se vocês gostaram dessa receitinha, se inscrevam, deixem o joinha e me ajudem compartilhando, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.